Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei Campinas Tristes Lagoa dos Ananás Os olhos que lá me viram De certo não me vê mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando raios pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais Os agrados de outro amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde meu suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais